Carina, Carina, vamos levantar filha, pra nós ir lá pra casa da vovó, vambora, vai levantar, vai, vambora, Carina, agora vai ficar com a vovó esses dias, de não, nas férias, ela já tá de férias da escola, entrou de férias, agora são dois meses de férias, muito tempo de férias aqui, ela vai ficar com a vovó, e eu tô indo pro trabalho agora, antes eu deixo ela e vou com a galera, já estamos na estrada, vai levar a Carina, agora são oito e trinta e três, eu tenho que chegar às nove no trabalho, Carina tá ali atrás, acabou de acordar, depois escovou os dentes só, café da manhã e tudo, já estamos até na casa da vovó mesmo, entendeu? E é isso né, velho, a Carina tá de férias, as férias aqui são três meses, eu volto só em setembro, nos anos, pensa, setembro. Toma chegar, toma chegar, carina, toma chegar, toma chegar na vovó, ó, hoje tem um carro aqui, parado aqui, o vovô já saiu já, bora, bora rapidão, não tem muito tempo não, oito e quarenta e sete, velho, e sempre pega o trânsito pra meu trabalho, meu trabalho é uns cinco quilômetros daqui, o saco dela aqui, bora, bora, bora. Amanhã tem que sair mais cedo, amanhã tem que sair mais cedo, o bigode, bate na porta, bate na porta. Tá aberto, bora, 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 não tem tempo não, filho. Vai, mãe, tá dormindo? Não. Chegou, só. Carina! Aqui, a roupa dela, se eu precisar. Vem! Vai, vambora que eu já tô atrasado. Tá vendo, já tomou café. Tá entregue, não, tomou não. Isso aqui é tapioca. E ela tomou o remédio, né, ela tomou. Tomou, mas não precisa dar não, nem. Não, quer remédio, não, eu só tomou remédio de casa. É 12, 12 horas. É, 12, 12 horas. Vai, vou aí, tchau. Dá beijo, papai. Dá beijo, papai. Tchau, 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 tchau pra vocês. Sim, vou aí que eu já tô atrasado e pega o trânsito, não tem rugi, sabe? É, eu vou passar por dentro. Eu acho que eu li mal o tempo, galera. Porque normalmente, ó, normalmente eu saio no mesmo, no mesmo horário que eu saí pra levar ela pra escola. Na verdade não é na escola, é o centro de estudo, depois do centro de estudo que eles levam ela pra escola, né, porque as aulas dela começam um pouquinho mais tarde. Aí, o que que acontece? Eu saio normalmente 8h25, 8h30, 8h25, 8h30. E deixo ela lá e vou pro trabalho. Só que o meu trabalho é na metade do caminho entre a casa da minha mãe, entendeu? É na metade do caminho, fica na metade do caminho. Na casa da minha mãe é mais ou menos 10, 11km da minha casa. E meu trabalho é 5km, aí fica tipo 5 pra cá e 5 pra lá. Só que você pega trânsito, não é 5 retinho assim não, é 5 dando várias voltas, entendeu? Aí, complica, né, muito trânsito, esses horários assim, os horários de manhã, as pessoas indo pro trabalho e tal. Aí eu saí de casa 8h30, né, falei, 8h30 vai dar tempo, não é mesmo. Acabou aqui mesmo, tô muito em cima, eu sempre chego no trabalho 8h40, velho, 8h42, eu gosto de chegar lá, tomar um cafezinho lá ainda, antes de entrar pro trabalho, entra às 9h, né, mas chegou antes, né, chegou cedo, troco de roupa e tal, lá no trabalho. Hoje é 8h51, velho, hoje nem café vai dar tempo de eu tomar no trabalho não. Tomo depois, pequeno almoço, no lanche da parte da manhã. Aí eu calculei mal, aí eu achei que ia dar, não dá, ó, já tem trânsito aqui, tá vendo? Tem trânsito, sinal lá, na frente tá aberto, mas tem trânsito aqui, velho, na escola aqui. Apesar que a escola já tá de férias, né? Mas assim, já começa a trânsito, tá vendo? Eu vou ter que dar a volta, mas eu conheço um caminho aqui que passa por dentro, eu corto o trânsito, vou chegar a tempo do trabalho, entendeu? Vou chegar mais ou menos, vou chegar às 9h certinho. Mas é isso, amanhã eu já saio mais cedo, tem que sair de casa mais ou menos 8h10, velho. Hoje eu saio 8h30, não é bom não, melhor eu saio 8h10, vem tranquilo, sem pressa, deixo ela e volto tranquilo, entendeu? Amanhã eu saio 8h10. Vocês vão ver aqui, ó, tem muitos cruzamentos, tá vendo? Bem complica, né, velho? Essas paradinhas assim que é a trânsito, tá vendo? Olha o trânsito lá na frente lá, os carros. Mas eu vou entrar por dentro ali, dá um, fazer um, fazer um atalho. Vou mostrar pra vocês o atalho. Aqui dentro, esse localizado, tem muito sinal, muitas dessas coisas. Vou entrar aqui, amigão, por favor, vai. Ai, caramba. Aqui que eu dou uma volta e já sai lá longe, tipo, corta. Corta a cidade. Corta a cidade, não corta. Tem que ter um fio caído aqui. Dá, meu. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Estreito, uma fábrica abandonada, hein. Já fui nessa fábrica abandonada. Aí gravei vídeo, né, ó. Meu, topzana. Tem que tomar cuidado aqui. Dá uma buzinada. Você viu algum carro, santo? A gente já sai bem lá na frente. Eu já morei por essa região que eu conheço aqui tudo, santo. Aqui o coxinho de saúde, onde a carreira vem. Mas nós vamos sair daqui também agora. Ainda já não moro aqui. A gente tem acompanhamento. Não só eu, todo mundo, né. Acompanhamento, entre aspas, né. Porque nunca tem médico. Aqui eu tô cortando uma tarde, galera. Parece que é longe, mas não. É rapidão. 8h53. Vamos ver que horas que eu vou chegar no trabalho. Esse rabo, esse rabo. Eu já morei aqui, nessas casas aqui, ó. Se eu consigo mostrar pra vocês. Eu entrava aqui, ó. Eu entrava aqui nesse portão. Morei lá na frente, ó. Onde tem um peijãozinho azul, com aquele prédio lá. Morei. Aí morei aí quando eu morava com a minha mãe ainda. Minha mãe morava aí. Eu, todo mundo, antes não conhecia a Natália. Depois eu conheci a Natália. Nós ainda moramos aí. Ainda foi em... Ficamos quase um ano ainda com a minha mãe. Ficamos no quarto. Pagava renda, né? Pagava tudo o dia, né? Pagava, ajudava também em casa. Aí depois eu saí. Não for morar sozinho, viu, Natália? Entendeu? Ah, eu quero... A gente corta a talha e o carro não anda, velho. Sai, mano. Pô. Uma lesma com um Passat desse que anda pra caramba. Atirando, né? Acelera isso, ó. Não vale a pena o Natália, não, hein? Não valeu a pena o Natália, não, hein? Não, mesmo, tem um caminhão aqui, ó. Mas pronto, já foi um carro a menos, porque esse cruzamento aqui é difícil pra sair, sabe? Mas aqui eu já ultrapassei a cidade todinha. Deixa eu ver, ó. Pronto, galera, chegando no trabalho. 8h56. Ih, é o tempo de eu chegar rapidinho, ainda bateu o ponto. Eu já troco de roupa. Não. Ih, entro. Café já não dá tempo, não. Vai. É isso, galera. E aí, galera? Já estamos chegando na casa. Cansada. Minha mãe abriu lá. E um café aí pra nós, hein, mãe? Quer café? Uhum. Tirei um cafezinho. Que isso? Papel do Lidl? Karina, como é que foi hoje no caso da vovó? Foi bom ou não foi bom? Foi bom. O que que tem no livro? Olha, a E-fryer, ó. Fritadeira quente. Chique. 230, a prancha que eu queria. 149 euros. Que ela acha que você anda em pé. Foi bom? Uhum. Que ela me dá muito, ó. Que ela me dá muito só. Que ele não gostou. Que ele não gostou. Que ele não gostou. Que ele não gostou? Trove para a máquina que eu te gostou. E essa vai ficar até quanto? Esse aqui é bom. Tira isso, filha. Até que o negócio do hospital até hoje, olha lá. A bolseira do hospital até hoje. Em três dias, olha lá. Olha, tá. Dizendo a minha mãe, cadê o sono? A gente fala do remédio. Dormiu? Dormiu. Não tem. Cadê o sono? Pronto. O que é que você emociona na casa da vovó? Você foi pra rua um pouquinho? Porque ela não. Estou só em casa mesmo, né? Sim. O que é que você, né? Minha vovó também queria descansar também, né? Nossa, é tão grande, né? Olha isso aqui. Isso é o Lidl Novo. Ah, é. Do Lidl Novo, né? Por isso. Tão grande, né? Abre que dia? Dia 4. Dia 4 de julho abre. Dia 4 de julho. E o botão dessa máquina também não tá boa também. Eu apertei o botão e não ligou. Mãe, hoje não. Você pega o macarrão? No almoço? Não, na janta. Posso. Macarrão? Você quer comer macarrão? Sim. Então você vai comer macarrão? Tô com muita vontade. Muita vontade de comer macarrão? E o que é que você almoçou na casa da vovó? Acampamento, querendo ter um acampamento aqui em casa. Vamos tirar esse acampamento? Não. Você vai dormir dentro hoje? Vou de novo. Mas você tem que fechar, porque o Xande vai ficar entrando lá e deitando na coberta. E ainda pode vomitar lá dentro. Exatamente, pode vomitar lá dentro. Imagina, se ele vomita lá dentro. Hum. E aí E aí Obrigado.